Confiram agora a segunda parte do vídeo Hoje eu com 29, aliás com 25 mais ou menos eu fui morar pra Encantado com a minha mulher Porque a gente acabou tendo um filho, uma filha aliás Hoje eu tenho mais um filho, tenho dois, um filho e uma filha pequenos Eu fui morar pra lá com ela E lá também é interior, a gente mora mais afastado Casas de 30, 40 metros de distância uma da outra e só parentescos, só parente Tudo aberto, sem cerca, sem nada Pro lado de baixo tem varje, não sei pra quem não sabe É uma terra plana que fica inundada às vezes porque fica na beirada do rio E ali o pessoal planta, sódio, milho Desculpe Tem matagal, né? E pro lado de cima da casa é mato Mato, mas mato mesmo, mato fechado Não tem mais nada O que que acontece? E eu sempre fico espiado de noite, né? Com tudo Certa vez Certa vez Seguidamente os cachorros latem bastante Às vezes o pessoal vai caçar Às vezes vem o pessoal de Vem uns sem vergonha Roubar em volta, né? O que tem na rua, na estrada Ao redor das casas porque é tudo aberto Vem gente roubar Por isso, seguidamente A espingarda tá carregada em cima do guarda-roupa Aí o cara Como é uma casa de dois pisos Embaixo eu fico mais tranquilo Porque ela toda com portões de ferro pra entrar E as portas E tem trava dentro É bem forte mesmo, né? Então até fico mais tranquilo por isso Até por causa do bicho Seguidamente, a espingarda Tudo pronta, né? Tem que ter Não adianta pra cá É muito perigoso O que que acontece? Certa vez Eu e a minha mulher Nós tínhamos assistindo televisão Eu já tava meio adormençado Eu tinha feito um cochilo Normal Acho que era umas onze e meia Meia noite Acho que Não lembro se era véspera De lua cheia Enfim, né? Às vezes o pessoal fala Que é só na lua cheia Mas tem relatos aí Que além da lua cheia O bicho aparece também O bicho, quando eu falo Seria o lobisomem, né? Pra deixar mais claro Daí Peguei Escutei um barulho Escutei um barulho Tipo Que quando que a gente faz churrasco aqui, né? Que a gente faz muito churrasco Eu jogo os ossos Coisa assim Com um pouquinho de carne Pros cachoros pequenos De um rapaz Que mora aqui perto Vocês vêm ali e comem, né? E eu escutei quebrando os ossos, né? Eu até achei um tanto estranho Porque os cachorros são pequenos Né? Mas tudo bem Eu abri a janelinha E fui dar uma olhada Daí quando eu dei uma olhada Eu vi um baita De um cachorro preto Né? Mas isso só com o luar assim, né? Sem lâmpada, sem nada Um baita de um cachorro preto Na hora eu pensei É o cachorro do vizinho Que ali não tem muita gente com cachorro Entendeu? Tem esse Meu amigo tem uns três pequenininhos E depois tem uns Outros dois caras Que tem dois grandes presos Inclusive um é preto Daí eu pensei Ah, o cachorro do fulano Duas casas ao lado, né? Se soltou e tá por aí Só que eu não escutei barulho de corrente Ah, tudo bem Mas era um cachorro grande O dele também é grande Só que esse aqui era maior Entendeu? Muito grande Fiquei meio assim, né? Aí eu saí na sacada Tem uma sacadinha em cima, né? No segundo piso Só que Bobo Eu achei que era um cachorro normal Eu achando Quando Assim Tu sai na sacada Tem uma escadaria pra descer Entendeu? Se o bicho quisesse Ele podia ter subido Cheguei Liguei a luz Aí eu deparei Que era um bicho grande Pra caramba Entendeu? Era bem grande E eu toquei ele Pensei É um cachorro Tava meio adormençado, né? Não consegui reparar tão bem no bicho Toquei ele, né? Some daqui Xinguei, né? É, um cachorro normal Acredito que sairia correndo Porque eu Gritei com o bicho mesmo, né? Pra tocar ele Detalhe Não tinha corrente Não tinha coleira Não tinha nada, né? Assim Pelo que eu me lembro Não tinha nada disso O cachorro Em vez de sair correndo Não veio pra cima de mim Né? Ele tinha que subir a escada Isso eu tava desarmado, né? Também, né? Porque eu achei que era só um cachorro Não veio pra cima de mim Mas Ele foi indo devagarinho Sabe com quem fica Como fica te cuidando? Ele foi devagarinho E me cuidando E foi indo Tipo Indo embora Sentido indo embora Bem devagarinho Num caminhar muito estranho As patas de trás Era estranho Ele caminhava meio torto Entendeu? Era muito estranho Bem devagarinho Me cuidando E ele só me cuidou Sabe? Te cuidando Ó, tô te cuidando E foi embora Achei muito estranho isso aí Eu nunca vi um cachorro Meu Deus Me arrepiei todo E o bicho foi embora Mas me cuidando Tá, tudo bem Cheguei pra dentro Fechei tudo Tranquei tudo Daí até comentei com a minha mulher Eu falei bem assim pra ela Não sei se eu tô louco Mas Não sei se era o cachorro do fulano Mas era um bicho grande E se for o cachorro do fulano Eu acho que deram veneno pra ele Porque ele tá caminhando meio torto As pernas tão meio tortas Não tem, sabe? Era diferente E grande Cheiro eu não senti nada diferente, sabe? Que o pessoal relata bastante cheiro Coisa assim, né? Até porque tava ventando bastante Então acho que o cheiro não subiria ali pro segundo piso Né? Enfim Cheguei e comentei isso com a mulher Diz ela Ah, pode ser Deram veneno Tem gente que não gosta dele Porque o bicho lá é brabo, né? Vive preso No outro dia Peguei Fui lá no vizinho Né? Duas casas ao lado É um senhor tal Tal do Alder, né? Perguntei pra ele E isso eu já tinha olhado o cachorro dele Já passei pelo cachorro, né? Pra passar Chegar na casa tem que passar pelo cachorro Não tinha nada a ver com o bicho que eu vi Bah, não era mesmo Não era mesmo o cachorro O bicho que tava ali Não era a mesma coisa Mas por curiosidade Fui perguntar pra ele, né? Ô, Saldér Teu cachorro fugiu essa noite Por acaso? Porque eu vi um assim, assim, assim Expliquei pra ele a situação Daí ele é um senhor, né? Tem uns oitenta e poucos anos, né? Diz ele Não Meu cachorro não fugiu Tava preso toda noite Mas ficou latindo toda noite Tava bem brabo Tanto, sim Seguidamente Aquele cachorro late Eu também escutei ele latindo Pensei, foi lá pra casa, né? Mas não era Então eu não sei Donde é que saiu esse bicho Só sei que ele tava me cuidando Isso aconteceu Eu tinha Uns 26 anos Mais ou menos Uns 3 3 anos atrás Isso aí aconteceu Fiquei bem espiado Até ele mesmo falou Deve ser o lobisomem Diz ele Com ar de brincadeira Eu não gostei muito da brincadeira Depois eu comecei a passar A ter mais medo desse bicho aí Comecei a cuidar mais Que eu saia muito de noite Chacoalhar a toalha, né? Da janta Às 9 da noite Por aí eu vou ali pra fora No escuro, né? Fiquei meio espiado Com esse bicho Na minha janela Aqui o corredor que eu falei E o bicho cruzou por aqui Veio correndo e foi pra lá Provavelmente E aquela outra noite Que eu vi ele na sacada Foi aqui, ó Que assim ele tava E eu tava ali em cima, cara Se ele quisesse Era só subir isso aqui, ó Aí ia dar merda Que o bicho Só ficou me cuidando de costas E foi indo rastejando Esquisito assim pra cá E foi embora Mas o bicho era maior Que um fila, cara Era muito grande Deu medo Deu medo Um abraço aí, galera E vamos se cuidar Que o bicho tá solto aí E tá perseguindo Tava louco E um detalhe importante Que ele esqueceu de mencionar Nos áudios É que a um quilômetro De sua casa Tem uma encruzilhada Onde acontecem muitos rituais E macumbas E ele acredita Que esses lobisomens Que ele viu Três vezes Podem ter Alguma ligação Com esses rituais E os salvos de hoje Vão para Fabrício Coletti Venturini Adilson Maravilha Luiz Cláudio de Lima Edri Pisato Luiz Cláudio de Lima